Você tentou me localizar, mas deu erro né Tentei fechar com a 10 a 10, mas essa maldita só me decepcionou Chora que hoje eu tô no flash, procurar no Google Maps Localizado minha foto que elas postou E não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização E não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização E não me procura não, e se procurar vai explodir o celular na mão Vai explodir o celular na mão Você tentou me localizar, mas deu erro né Tentei fechar com a 10 a 10, mas essa maldita só me decepcionou Só me decepcionou Chora que hoje eu tô no flash, procurar no Google Maps Localizado minha foto que elas postou E não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização E não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização E não me procura não, e se procurar vai explodir o celular na mão Vai explodir o celular na mão Não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização Não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização Você tentou me localizar, mas deu erro né Não me procura não, e se procurar vai dar erro na localização Ao vivo em Acures, esse é o DJ Duduzum Hoje tanto faz, tudo acabou Acabou minha dose no copo, acabou esse lance de amor Lembra das antigas que cê nem me dava bola Não me procura não, e se procurar vai dar negócio